. numa... foi... foi ele que eu li... então... dentro do México eu vi o éroli.... eu me vi o éroli por mãe Élica ela agiu... eu vou até ver uma grande vara... não agiu com muito velha medo ainda... mas a morte do mundo... eu quero ver... Ah, eu acertei, eu acertei essa monga, eu ebrando, né, eu gostei de ler a última mina em Glósbita, por Saptuna E eu acertei, e até fim da moto, tornei aí, Saptuna, eu tenho que, Jesus Cristo, vou afogar o dão entilho e meio, coca e bota, Jesus Eu gosto de sua hiena, sua hiena, sua hiena, Jesus do céu Vou afogar a minha mãe, deixa eu morrer por Saptuna Vou, entre alto e alto, antes de ver, o escuveito que você foi se na Espergabe por Saptuna Eu aprendi, acho que não é, мас Split mà, eu era como um dos senos Monga Monga, Monga 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 E eu assim, vô, outro que... O que, venda depois eu fô... Foi um inquilino, um inquilino satustíaco para o Meilenho. Eu tenho que ir, eu tenho que ir em Golem. Oxe, eu olhei de vergonha. E o jovem vem do fato de rascunho o carrinho. Do fato de rascunho, e é minha morte dele. Croca a unha. Eu vim do fato de rascunho. Eu vim para o certo de rascunho. Eu vim para o mesmo tempo. Não sei o que é, não sei o que é. Eu vim para o mesmo tempo agora, mas o engenheiro não se sentia. Meu espírito me deixava por isso. E eu disse que era uma coisa diferente. Eu fico pra casa e tenho que ir na caleza. E até damos como lobo. E também eu fico com ela. Porque eu fui fútil, eu fui fútil, eu fui fútil, eu fui fútil. Eu fui fútil, eu fui fútil, eu fui fútil. Eu luto a essa fatibildade, por ali tem morte. Você levou 10 anos a ler de mim? Foi, só eu e eu. Mas eu vi o vento, até eu, o magia foi que... Porque vai ter gente o fútil que olha, por vida, eu juro. Eu só... Eu só... A cola para o meio e a cola para o ronão. Eu tenho que... E eu não tenho que ver também... E eu tenho que ver... Ai, Jesus... Eu sei... Eu sei... Eu gosto de ver... Eu não tenho que ver... Eu sei... Tem que ver... E eu tenho que ver... Eu tenho que... Ai, ai, ai... Eu só fujo isso... Em long story... Cortes... Eu sou... Eu sou... Eu gosto de colocar a unha... Eu gosto de colocar o ronão... Eu sou de vista assim... Eu vendo a terra na escura... Estica... Eu watch... Eu digo que... Então... Eu como eu estou lendo... Eu acho que... Eu não sei... Eu sei... Eu sei... Eu cometemos um golpe... Eu soy você... Eu e tem... Eu e teve medo... Eu vou ver dentro, vou colocar a unha, vou colocar a boca e arrumar um gaborne, não vou secar o chique. Menina, viagem que a gente vai, a gente vai. Menina, a gente é muito feira, vou colocar a unha, vou colocar a boca dele. Só, foi o historinha corta, só a gente. A cola pomeia, a cola porra não. A cola esmalha, só soma Camila Bach. Pensem, por, pois foi a baranda de outra, assim que a gente quella? A gentecotra bom reposite aí. Depois de uma via ou perlesse os saibos, Vesmiga. Vesmiga. Vem comente fran. Vem lá, dom, da vinda. E eu, lá, títido, dom, vinda, ela títida. O fato é, tem, tem. Vem que, tipo, meia, tem que eu disse, é meio. Entendeu? Me entrou para o gêudo, eu ia para mim, velho, de mim, gê, lá. Me entrou para o gêudo, tá, cagou, da guda. Me entrou para o gêudo, eu ia para mim, velho, de mim, que foi outro. Até, até o vete. Até o Jesus Cristo, é meio meio. Nietzsche, é meio meio. Eu quero pensar, menino. Jesus é meu, Jesus Cristo. É o século. É o século. Porra uma esmalha para mim. Eu vou para uma esmalha para Deus que sou. Eu não sou Camila, esmalha. Ah, que vim, 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 que vim. Ó, Minha mãe só se chama só que foi. É, 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 é de fóraina não, ó. Especiala, especial, especial, é mesmo, xô. Eu só me ratapate, roupa, fala, é mesmo, xô. Ratapate, roupa, ratapate, eu como a Camila de Leende. Camila, de dito e Leende, eu vou portar a tua minha ala, fóra, que bonita. É tu que eu vou fazer uma rafafinha, Camila? Fá du, é gu, é de beto. Mãe, be revinte, é, é milhão. É, eu, é, eu, é, eu vou vender, também, é, eu, é, é tande. É, tu custa milhão. Entendê? Meni? É. Be revinte. Ó, milhão, eu vou mancar a rogura tanto, né? Eu me, vou me, vou me, 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 tandei a gole. Eu me, me tandei a gole, pode arrancar. O que é isso? É uma venda de bicarbonato, de nevite, cocô-cucinete. É uma venda de nevite, mas eu vim de vossa origineira do meu livro. Eu fiz Miki, Fusk e Kivina. Os caras são Kivina. Kivina é Kivina. Eu tinha eu e Banda. Eu vim pra ter sua formalização de comodatora. Foi o que me fez tu falar o Inter. É Inter, é o Inter. Minas estão ali. O Inter é o Inter, é o Inter é o Inter. Mas eu escolhi que o Inter é o Inter É o Inter é o Inter. Mas é o Inter é o Inter? Eu conheço que o Inter é o Inter. Minha ilha é boa da Xene. Isso é verdade, não. Minha irmã com... Minha irmã com uma dó também, né? Minha escolha... Minha irmã, minha ilha, ainda estou na Renata. Minha irmã, você... Eu só dei, né?